Luiz, vamo embora, deixa, é melhor, vai Esse carnalho não respeita ninguém, não respeita a moiva grata Não respeita a família dele, você vai ter uma lição Olha quem tá falando, e você, você também tá rolando a minha irmã que eu sei Chega, chega gente, por favor O Luiz é só um amigo, seu mente suja E cuidado, viu, ele não vale nada Vem, vem Luiz Vai, tchau, tchau Vai, 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 vai embora